Meu nome é Maria Delfina da Conceição Farias, moro na fazenda Serrote, município de Mato Grosso do Sul. Sou casada há 45 anos, tenho 65 anos, tenho 4 filhos e o meu conhecimento com a Beata Maria foi no final de outubro de 2021, que eu fui diagnosticada com cisto no final da minha língua e já estava assim alto aqui fora do lado e o otorrino falou que o tratamento era cirúrgico e lógico, eu fiquei preocupada, né? Eu sou devota da Sagrada Família e nas minhas orações eu entreguei meu tratamento a São José, Nossa Senhora e naquela noite eu tive um sonho, que alguém me dava essa medalha, colocava assim na minha mão e falava, leva com todo cuidado. Até então eu não conhecia a história da Beata. Aí marcamos a cirurgia para o dia 3 de novembro e na noite do dia 2 reunimos na casa dos meus filhos e a minha filha mais velha, a Selma e o Glauber, o esposo dela, chegaram e ela falou Mãe, a irmã mandou uma medalhinha para a senhora e uma oração. A senhora não sabe da história da Beata Maria e tal, aí ela foi contando e foi para me entregar a medalha. Aí eu fiz assim com a mão e quando ela colocou essa medalhinha aqui na minha mão, aí eu falei é ela, eu já tenho ela, mas não falei para ninguém. Aí fomos para a cirurgia no outro dia, eu fui mais confiante ainda, me deu muita paz e o Otornino achou que não ia dar para fazer a cirurgia, porque o cisto estava muito grande na garganta. Aí, mas só que na hora que ele foi ponhar o tubo, com a graça de Deus e da Beata Maria Domêndica, a mão tomando, tudo deu certo e a cirurgia correu tudo bem, não deu sangramento, tive uma recuperação muito boa. Aí depois de trinta e três dias chegou o resultado da biópsia, ele deu câncer, maligno, um linfoma muito agressivo, segundo os médicos falaram, que era para cuidar logo, porque ele podia se manifestar em qualquer grândula do meu corpo. Aí fomos para Barretos e lá conseguimos começar o tratamento. Aí eles pediram novamente o material para fazer a biópsia, mas quando eles fizeram a biópsia, o resultado foi diferente. Já não era mais o câncer agressivo que eles falaram e eu comecei o tratamento em março. Tinha três meses já de espera e com a graça de Deus e a força e a intercessão da Beata Maria Domêndica Montovani, ele não se espalhou em lugar nenhum. Além de não se espalhar, deu um câncer menos agressivo e eu ia receber seis aplicações da química. Mas com outro resultado, eu vou receber apenas cinco. Já recebi duas, não tive as reações que a maioria tem e eu estou bem, graças a Deus e a força da Beata Maria Domêndica Montovani. No dia nove eu vou para a minha terceira aplicação, estou forte, estou bem confiante e disposta. Como bem e só tenho a agradecer. Bem-aventurada Maria Domêndica Montovani, rogai por nós.